Atenção e a defesa de determinação especial ao prefeito Marcos Dantay de Itajuipi, com vocês, a fanfarra Leões da Bahia de Itajuipi, em julgamento. Atenção e a defesa de determinação especial ao prefeito Marcos Dantay de Itajuipi. Atenção e a defesa de determinação especial ao prefeito Marcos Dantay. Atenção e a defesa de determinação especial ao prefeito Marcos Dantay de Itajuipi. Atenção e a defesa de determinação especial ao prefeito Marcos Dantay de Itajuipi. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Obrigado.